Olha, amanhã tem diversão e prestação de serviço de graça pra toda a família. É a etapa Araçatuba do SBT Iverão. Será na Praça Getúlio Vargas. Quem tá por lá é a Priscila Andrade. Foi conhecer todo o espaço, fazer o mapeamento de tudo pra contar pra gente o que vai rolar. Não dá pra perder, né Priscila? Bom dia. Não dá pra perder nem o segundo, Casa Grande. Muito bom dia pra você, excelente dia pra você que tá ligadinho no SBT Interior. E olha, já vou lhe passar uma dica muito, muito útil, hein? A arte de reservar lugar. Eu já me adiantei, já imprimi aqui o meu mapinha, aqui na Praça Getúlio Vargas, onde vai acontecer o SBT Verão. E eu quero ficar bem aqui, ó. Esse ponto aqui, onde eu tô apontando, é em frente ao palco principal. E é nele que eu estou. Os meninos estavam me falando aqui, Ah, Priscila, vai começar daqui a pouco, ainda falta alguma coisa? Mas por que isso tá tão antecipada? Não fique ansiosa, não. Não, faltam pra apertar alguns parafusos. Enquanto isso, aproveite a Praça Getúlio Vargas, que é onde eu estou. É uma praça espaçosa. E é esse espaço, Casa Grande, que será totalmente aproveitado. Porque o SBT Verão começa amanhã, às quatro da tarde, e tá assim, repleto de atrações. E tem parceiros, e esses parceiros, que vão, ó, abrilhantar ainda mais. Eu vou conversar com um cara que detona e que sabe tudo sobre educação física. Rodrigo Detone, ele é coordenador do curso de Educação Física da Unito Leda. Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bom? Tô sabendo que tem um espaço especial pro público, que vai suar, e aí já vai querer tirar umas dicas sobre nutrição, saúde. É isso? É isso. Priscila, primeiro a gente agradece o convite da nossa instituição estar presente nesse mega evento que vai ser amanhã. Vai ter muita diversão, vai ter saúde. de todos os cursos nossos da área de saúde vai estar aqui amanhã, tá? Pra atender você, a comunidade em geral, tá? E aí a gente tem amanhã o pessoal da fisioterapia e farmácia vai estar aferindo a pressão arterial das pessoas, a pessoa que achar que tá com a pressão baixa, a pressão alta, vai estar liberada aí pra fazer a aferição da pressão. O curso de estética vai estar fazendo análise da pele, pra ver como que é a pele, se é muito oleosa, se não é. Uma coisa bem legal que o curso tem. Por exemplo, é, ah, eu vim sem maquiagem sem nada, eu tô ali pulando, suando, tô ali, opa, não, mas precisa hidratar também, é isso? Exato, aí vai ter dicas de como hidratar essa pele, então vai ter bastante coisa. Além do que a gente já falou, tem também a parte da nutrição, a nutrição também vai estar aqui, dando orientações nutricionais, que a gente sabe que hoje, né, a obesidade é um dos grandes males do mundo, então diante disso, a gente tá aqui também pra amenizar ou pra tentar minimizar esse fato da obesidade com boas dicas aí pra toda a população. E aí, pra finalizar, né, em grande estilo, né, já vem a educação física que vem trabalhar aí com toda a parte de recreação e lazer, que vai ter brincadeiras de montão, vai ter brincadeira pra criança, pra adulto, pra idoso, enfim, vai ter uma infinidade de atividades pra todo o público aqui e a gente tá aqui disposto esperando todos vocês, não vão perder, hein. Sabe o que você tá falando? Eu fico imaginando, porque por enquanto aqui, Casa Grande, a gente só tá ainda na vibe das estruturas serem montadas, os palcos, inclusive até o espaço da Unitoledo. Agora, a equipe também deve estar super animada, porque imagina a quantidade de pessoas que vêm, porque é tudo de graça, né, só chegou, ah, tem uma dúvida, quero tirar. Vai ter também aquela questão de, ó, tem seu peso aqui, mas faz um acompanhamento ali, pode ser? Exato, vai ter todo esse acompanhamento, toda essa dica, pode ter dica até de exercício físico, como se exercitar, a melhor maneira, enfim, vai ter grandes dicas, várias informações, não percam, venha pra cá amanhã, reserve aí, ó, das quatro da tarde até as vinte e uma horas, não perca, venha pra cá, porque vai ser muito legal. É isso aí, toca aqui, muito obrigada, já reserva já a minha parte da parte que tá um gordinho, tá? Legal, ouviu, né, Casa Grande? Eu já quero participar logo, já chegou sábado? Tô precisando também, viu, reserva uma vaga pra mim que eu vou fazer um atendimento. Vamos combinar o seguinte, Priscila, volta lá, pega o seu mapa, separa mais algumas coisas, que daqui a pouco eu te chamo pra você falar um pouco mais sobre SBT Verão, combinado? É isso aí, então tá bom, obrigado, viu, pela participação agora no nosso SBT Verão, que já é amanhã, viu, anota aí que vai tá muito legal. Você viu que a Priscila Andrade tá lá no local do evento, acompanhando todos os preparativos, já tá num outro ponto, o que você tá fazendo? O que você encontrou no mapa, Pri? Você acredita, Casa Grande? Tem aqui no Getúlio Vargas no nosso mapa que diz que tem um ônibus chamado Game Bus, aqui ó, será que eu tô nele, menino? Ah, peraí, tô assim, menino, rapaz, eu tô exatamente num ônibus, que é um ônibus pra gente ir pra casa? Não, é um ônibus lotado, nem pensar, é um ônibus todo adequado, adaptado, pra jogos de videogame. Olha aqui, tem poltrona como de cinema, confortáveis e com várias opções de game. Ah, tudo bom com você? Tudo bem, Priscila, como vai? Tudo bem. Diz uma coisa, esse aqui é um ônibus que vai tá disponível no SBT Verão amanhã? Exatamente, vamos tá no SBT Verão amanhã, a partir das 16 horas, né, e pela primeira vez, assim, aberto ao público, num evento, de tão importância aqui pra nossa Aracetuba. Ó, Casa Grande, pessoal de casa, ele é o Celso, ele é o idealizador desse ônibus que é o primeiro no estado. Dá licença, Celso, porque esse jogo aqui é pra qualquer um, não precisa saber jogar, não precisa saber nada? É, o nosso intuito amanhã no evento é pra diversão, que as crianças entrem aqui, se divirtam, brincam, né, e a Brinquelândia vai tá aqui pra proporcionar isso daqui pra todas as crianças. Tá preparado pro Chororô? Porque quanto tempo cada pessoa vai poder participar, vai poder usufruir dos jogos? Então, nós montamos um cronograma, a qual de sete a oito minutos é um tempo suficiente pra todo mundo, né, pras crianças entrarem, jogarem, é claro que nós vamos ter o revezamento. Posso repetir então? Claro, pode entrar na fila quantas vezes quiser. É de graça? É de graça, Priscila. E pode falar e jogar também? Claro, com certeza, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Eu adoro, quer dizer, eu tô tentando, porque eu não consigo nem mexer direito nessas coisas, gente, mas pra quem quiser se divertir é um prato cheio, né? Exatamente. Ai, gente, obrigada, viu? Casa Grande, eu ia lhe pedir, porque amanhã eu queria vir aqui pro SBT Verão, que começa amanhã, né? Eu já tô suando aqui porque eu já tô justamente já empolgada pra participar. Você deixa eu ficar mais um pouco jogando aqui? É rapidinho. Olha, você deixa a Casa Grande. Se for rapidinho, eu deixo, porque, na verdade, você vai voltar amanhã pra fazer toda a cobertura pra gente. Aí você vai estar trabalhando, não vai poder curtir. Então, nessa retinha final aqui na hora do almoço, se diverte um pouquinho. Amanhã você volta pra mostrar e trabalhar tudo, combinado? Ah, então tá certo. Eu vou poder jogar e vou jogar amanhã também. Entendi. Não, amanhã não. Não tem nada disso, Priscila Andrade. É muito cara de pau, gente. Essa é a Priscila Andrade emenda cada uma, viu? Mas obrigado pela participação trazendo os detalhes pra gente ao vivo do SBT Verão, que vai bombar nesse sabadão, dia 16, em Arraçatuba. Quem é da região, aproveita e vai para Arraçatuba curtir, viu? Tá muito legal mesmo. É tudo de graça. Tem uma atração, uma agenda completíssima de shows e atividades que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Estaremos lá. Carlos Hernandes, eu, Mário Bros, enfim, toda a equipe do nosso SBT estaremos lá amanhã curtindo com vocês. Combinado? O SBT, o SBT,